Então galera, vou ensinar aqui, vou ensinar uma pessoa aqui, o Michael, fazer a lista de transmissão, tá? E já pra todo mundo ver o que é a lista. Ali naqueles três pontinhos, nova transmissão, tá? Essa lista de transmissão, ela pode ter até 256 nomes. Então vamos, vou colocar aqui o Michael, vou colocar o Michael na lista, vou colocar a rosa na lista, vamos lá, tem bastante rosa, rosa. Vou colocar a Thaís, vou colocar o Magno e vou colocar a Jordana. Jordana. Ó, cinco pessoas. Como eu falei, pode ter até 256 nomes a lista de transmissão. Aí vamos dar o nome para a lista. O WhatsApp tá bombando. Clique em cima. Aqui nesse pincelzinho, ó. Vou botar aqui, lista, lista nova. Tu pode botar o nome que tu quiser, tá? Eu tenho várias, eu tenho várias listas. Botei lista nova, ok? Tá pronta a lista. Eu tenho que me certificar que essas pessoas que eu coloquei aqui na lista, essas pessoas, elas têm que ter o meu número gravado no celular delas. Então só o linkzinho aquele não vale. Se a pessoa me chamar pelo link, aquele do Hades, eu tenho que dizer para ela, ó, adiciona o meu número no teu celular. Se tu quiser receber uma lista de dicas, se tu quiser receber as promoções, né, que a gente tem. Então, isso tu pode criar para qualquer área de negócios, qualquer área de negócios que tu quiser. Tá, a lista tá pronta. Agora, vamos lá. Ó, pra vocês verem. Eu tenho várias listas, ó. Clientes, tal, tal, tal. Vamos lá na lista que eu criei, ó. Ó, lista nova. Lembrando que pode botar até 256 pessoas. Olá. Olá. Você está participando de uma lista de dicas. Vou botar aqui, testando, para as pessoas verem que eu estou testando, tá? E empurrei, ó. Ó, ele já recebeu, já recebeu aqui do lado, né? Isso. Então, é porque ele tá, ele tem o meu... Qual lista? Não, tu tem o meu número agendado no teu celular. Deixa eu ver. Se tu não tivesse o meu número agendado no teu celular, agendado mesmo lá, adicionado no celular, tu não iria receber. Aí, vamos ver se essas cinco pessoas que eu adicionei receberam. Olha só que legal, ó. Lista. Vamos lá na Jordana, ó. Jordana. Conversar com Jordana. Ó lá. Ui, você está participando de uma lista de dicas. Tá ali os dois pauzinhos. Ela só ainda não leu. Vamos mais lá. Vamos ver... Vamos ver se a Rosa tem o meu número, ó. Cliquei na Rosa. Conversar com Rosa. Ó. A Rosa tem um tracinho ali, ó. Ela não recebeu ainda. Ela não recebeu. Ela está desligada. Ela não recebeu ainda. Pode estar desligado. Né? Isso aqui é bom. Quando tu mandar uma lista de transmissão, em até 24 horas, tu vê se ela leu. Ou se ela recebeu. Porque às vezes a pessoa, ela ainda não te adicionou no celular dela. Tá? É bem simples. Qualquer coisa, volta o vídeo lá no começo. Tá, galera? Vou deixar prontinho aí pra vocês. Um abraço. Deus abençoe.